Olá, tudo bem? Meu nome é João Migóvis, que sou médico e tenho algo muito importante para te contar. E se eu te dissesse que existe um tipo de esporte, uma atividade que pode elevar a sua qualidade de vida, reduzir o seu estresse e ainda tratar e prevenir depressão e ansiedade? Pois é, eu atuo na medicina do estilo de vida, uma medicina preventiva que se baseia na ciência para proporcionar uma melhor qualidade de vida através de coisas simples do seu dia a dia, como seu sono, sua prática de atividade física, o que você come e também a sua saúde mental. A aula de hoje tem tudo a ver com isso, porque eu vou te falar sobre o que podemos mudar no nosso estilo de vida para tratar e até mesmo prevenir depressão e ansiedade. Não sei se você já sabe, mas estamos em pleno mês de setembro, que é o setembro amarelo, que eu imagino que você já sabe do que se trata. Por isso, é muito importante que a gente saiba se prevenir da depressão, que é o principal fator de risco para esse desfecho tão trágico. Já vamos começar a aula, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso a médicos, hospitais, postos de saúde, planos de saúde. Informação e conhecimento podem sim salvar vidas. E você faz a sua parte curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com os grupos de WhatsApp. Você aí que está sentado, largado na cadeira, no sofá, todo torto, com o pé na mesa, todo largado aí, você pratica alguma atividade física? Me conta aí nos comentários e ajude outras pessoas a saberem mais sobre como manter em dia a saúde mental. Você gostaria de poder fazer tudo aquilo que deseja pelo resto da sua vida? Imagina você ter toda a energia necessária para correr atrás dos seus sonhos e espantar de uma vez por todas a preguiça de fazer o que te transforma em sua melhor versão? Imagina que você tem um bem-estar tão grande que a sua autoestima se torne inabalável? Imagina você não precisar tomar remédios, gastar seu dinheiro com médicos e exames e se proteger da forma mais grave da Covid-19 e de outras doenças sérias? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas pode confiar em mim, porque depois de me dedicar meses e mais meses estudando e pesquisando, eu reuni as 100 melhores técnicas cientificamente comprovadas para viver mais e melhor num único lugar. O meu livro, O Código da Longevidade. Nele, eu vou te ensinar o passo a passo completo de como conquistar tudo isso que eu falei agora e muito mais. O livro tem mais de 130 páginas de puro conteúdo, uma leitura leve, direto ao ponto, sem enrolação, que vai transformar a sua vida. Eu quero te convidar a ler e, principalmente, incluir esses hábitos na sua rotina e na rotina da sua família. Eu te garanto que o retorno desse investimento será excepcional. Então faz o seguinte, pausa o vídeo agora e clica no primeiro link da descrição para adquirir o seu livro. Muito obrigado! Muitas pessoas não consideram a prática de exercícios como remédio, mas a verdade é que, nesse vídeo, a gente vai mostrar para você como esporte e atividade física, de modo geral, podem salvar sua vida. Assista até o final para você saber de algumas precauções e detalhes sobre a prática de atividade física, tá certo? Eu te dei algumas dicas sobre o que vamos falar aqui hoje. Você já tem alguma ideia? O assunto de hoje tem a ver com respiração, postura corporal e também meditação. Agora ficou mais fácil, né? É isso mesmo. Vamos te contar agora sobre todos os efeitos do yoga para a sua saúde. Se você conhece alguma pessoa que já pratica ou que está precisando começar a praticar, envia esse vídeo para ela também. Já parou para reparar como está a sua postura exatamente agora? Você está com o ombro tenso? Está travando o maxilar? Como está a sua respiração? E o seu nível de estresse? Está impaciente? Está achando que eu estou falando muito? Está achando que eu estou conversando muito? Pois é, o yoga envolve a prática de posturas e movimentos associados à respiração para justamente promover o relaxamento do seu corpo e da sua mente. Para quem não sabe, o yoga faz parte de várias terapias na área da medicina alternativa, mas tem origem datada há mais de 2 mil anos na Índia. E por mais que algumas vezes pareça valorizar os deuses indianos, é uma prática sem ter o religioso e que pode ser feita por qualquer pessoa, independente de idade, sexo, crença, raça, nada. Além disso, o yoga pode ser entendido não só como esporte, mas também como uma terapia da mente e do corpo, porque o efeito que ele tem vai muito além do fortalecimento dos seus músculos. O yoga é capaz de mexer na química do seu corpo e agir como antioxidante e anti-envelhecimento. Muitos estudos relataram o aumento de glutationa, vitamina C e vitamina E em pessoas que praticam yoga com regularidade. Isso basicamente significa que o corpo dessas pessoas está mais protegido contra o dano causado pelos famosos vilões, os radicais livres. Esses radicais livres são vistos como perigosos, porque são eles que interagem com as nossas células e geram a morte dessas células, também causam mutações no DNA que podem levar ao câncer e também ao estresse oxidativo. Tudo isso tem N consequências para o nosso corpo, como eu falei, inclusive o aparecimento de tumores e câncer. Ainda falando de bem-estar, o yoga pode aumentar a sua sensação de qualidade de vida, te proporcionar melhora na postura corporal, promover alívio de dores e reduzir também o estresse. Agora, você lembra do setembro amarelo que eu falei no início do vídeo? Pois é, o yoga também é capaz de ajudar no tratamento da ansiedade, no tratamento do estresse pós-traumático e também no tratamento do principal fator de risco para o assunto do setembro amarelo, que é a depressão. Ansiedade e depressão são as duas doenças que mais crescem no mundo hoje. Seja por conta da pandemia, seja por conta da velocidade que as coisas acontecem e mudam, seja pelo distanciamento social ou até por outros fatores que não têm a ver com a pandemia. Muitos estudos apontaram melhoras significativas no estado de pessoas com depressão leve a moderada que praticam o yoga com regularidade, associado ou não com o tratamento medicamentoso. O mais surpreendente disso tudo é o potencial do yoga para tratar vários outros processos de adoecimento que podem acontecer no sistema nervoso. Só para vocês terem uma noção, o yoga demonstrou ótimos resultados contra demência, epilepsia, recuperação depois de derrames, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e várias outras. Agora que eu já te mostrei como o yoga é uma mudança no seu estilo de vida que pode ser maravilhosa, eu tenho mais duas considerações a fazer. Primeiro, que ele precisa ser praticado de forma responsável e supervisionada. Não vai sair por aí se alongando sozinho porque depois você vai ficar cheio de dor. Toma cuidado, respeita o ritmo do seu corpo. Se você sofre de depressão e ansiedade e já teve pensamentos ruins, procure ajuda. Não vai ficar achando que o yoga vai resolver o problema sozinho. Você tem que procurar o médico e tem que procurar também o psicólogo. Quer uma recomendação de professor de yoga? Tem um amigo meu do Instagram, arroba A Vida É Yoga. Aqui no YouTube você também tem vários. E também me segue lá no Instagram, na minha conta nova, arroba João Migovski 2. Por hoje é isso, pessoal. Me conta aqui nos comentários se te deu vontade de fazer yoga depois dessa aula. E também vou deixar aqui mais duas sugestões para você continuar consumindo o conteúdo do nosso canal. Primeiro, a nossa playlist sobre alimentação saudável e depois uma recomendação do YouTube mais apropriada para você. Pessoal, estamos aqui no Rio de Janeiro, mês de setembro, quinta-feira, 7h50 da manhã. Os trabalhos começam cedo. Vou pedir para você curtir o nosso vídeo, para o YouTube distribuir, como a gente sempre explica aqui. Para você comentar com uma sugestão de tema, se você gostou ou não gostou. Também deixar um convite muito especial para você se tornar um membro do nosso canal. Para você se tornar um amigovski, que tem várias vantagens. Você vai ter acesso a mim quando você quiser. Você vai comentar aqui e eu vou responder rapidinho. Pum, está com uma dúvida? Eu vou te responder. Quer uma orientação? Eu vou te responder. Quer saber o que você precisa fazer? Eu vou te responder. Mas você precisa ser um amigovski. Beleza? Outra coisa também, ativa o sino das notificações depois que você se inscrever no nosso canal. Após clicar aqui, inscreva-se. Ok? Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, um grande beijo para você, para a sua família, para o seu cachorro, para o seu papagaio. Tudo de bom para vocês. Tudo bem? Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.